Toma, beleza, beleza nada, beleza nada, olha aí cara, eu achei que não estava cedê cara Pô, eu tô nem precisando SESGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus E concorrer a uma faca adagas sombrias com mais 3 AKs Neon Revolution Mais de mil reais de prêmio para você Terão enviados para 4 áreas diferentes do cupom ARTS, utilize o cupom no SESGO.net e preencha o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Mas foi alguém que fez história Eu não tô falando do 7x1 nem do 1x5 Mas eu tô falando que esse mapa, ele é um mapa que normalmente, todas as vezes, ele vira Pega a câmera dele Aqui acabou, né? Às vezes, a gente fica a pá Às vezes, a gente fica a pá Quando o cara das cartas, ele bota uma carta 78 pro professor A gente fica irritado O brasileiro, ele é desumilde O que é muito ainda? 80 tá bom Vocês são de brincadeira, cara Vocês são de brincadeira Cara, o Choques, ele merecia Eu acho que uma carta 85 85 85 Passava batido Mano, tá tudo na mão do Missou Mata ele Mata ele Mata ele Beleza, Grin Beleza Porra É só pelo 7x1, né? Aqui é só pelo 7x1 E o pior é que os caras vão falar Ó, tem o Fallen lá do outro lado Ó, 7x1 7x1 Ah, baguete, baguete Abajur 7x1 Você vai ver, ó Ó, Grin Ó, molotovado Molotovado Beleza, cara Beleza Sem fofoca Vai vir a entradinha B Começa Já vai o primeiro Beleza Nossa, Grin Ele tropeçou O Elixão vai passando Ó, o Fallen Ó, não vem que eu atiro Não vem que eu atiro Você viu? Você viu? Peguei esse Elixão Ó, não vem que eu atiro Aí, aí ele é a cover, hein? Aí, porra Aí estão tentando derrubar Nosso professor, hein? Ó, ninguém aparece É só não dar a cara 3x2 Não dá a cara Smoke pra banana Flashzinha O alto Na Fly passou a Smoke Tá bem posicionado na Fly, ó Não, não, não Ele passou e voltou Elixão, Elixão Calma, tem pezinho Ó, tem pezinho Ó, olha Que beleza Que beleza Treinamento dos caras Né? Isso é azar Beleza Beleza 11 Vitality 2 Liquid 11 Vitality 2 Liquid Até o momento aqui, velho Estamos errando quando dá pra errar, né? Estamos errando quando dá pra errar, velho É bom É bom É bom Que O professor, ele assiste a VOD depois, né? Ele falou que assiste a inglês Aí em português E ele faz anotações É bom É... Ele voltou, mano O Apex, ele voltou com tudo O Apex é um jogador de 28 anos, velho E ele tá... Que bela smoke, hein, mano? Sem pôr uma bela smoke, velho Olha Cara É brincadeira, né, mano? É brincadeira Um time finalista de SL Pro League, né? É brincadeira Bora, Fallen Um time finalista de SL Pro League É brincadeira Piquou minha mão inteira, Alete Era umas 3 da manhã Calma, calma Calma Já vou explicar Calma que ficou Continuou plantando o Apex, cara Calma Calma Existe um, ó 4x2 A B é deles, C4 plantada Zayu e Misuta, ação perigoso Vai vir a flash, ó, perfeitola Caiu o Misuta, mais flash Perfeitinha, mais flash Aqui não tem como Não, né Aqui não tem como E aí, mano O, 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 abalado, né Abalado Cara, o CS online é uma merda, né Isso aí, isso aí é culpa do CS online Sem maldade nenhuma O Fallen vê as vod E ele vai falar, pô, nesse momento ele vai falar O Gal tem razão, velho Isso aí, professor, sem maldade, cara Não liga pra isso daí, não, isso aí é CS online, cara CS online não dá pra levar em consideração, não, velho Isso aí, isso aí é ping alto, velho Isso aí deve tá muito alto, esse ping aí, cara Rapaziada, deve tá jogando com ping 90 aí, velho Isso aí, isso aí é ping alto, velho Isso aí é ping alto, velho Oi, isso aí é ping alto Vintinho, vintinho de loss, no mínimo Vintinho, vamos convencer Vintinho de loss, no mínimo Aqui, nesse round Vintinho Oh, o Interfone topou Peraí, câmbio! Peraí, que timing, hein? Peraí, câmbio! Counter Terrorists ganhou! Beleza, Stewie! Beleza, Stewie! Beleza, Stewie! Mais um pouco, Stewie! Clica na bomba, clica na bomba, cara! Isso! Isso! Ó! Ele já escutou você fazendo arruaça, né, cara? Você, porra, tem um tom... Que? Que beleza, hein, cara? Aí, aí você jogou, Stewie! Ele não tinha escutado, que beleza! Você se movimentou que nem um ninja! Ó! Como um... Calma! Hum, o Stewie devia ter tentado mais, mas matou o primeiro! Caiu o Shox! Dois jogadores mortos já do time da Vitality! O bombear é dele! C4 plantado! Falenzão tá aí! Vai ser aquele... É aquele... Haja, coração! É aquele... É aquele drama da Vertigo, né? É retake atrás de retake! Retake, espera a smoke acabar! Smoke do Terry! Aí você vem... Ó lá! Ó! Beleza, hein, Fallen! Que gatilho! Que gatilho rápido! Que gatilho! Que beleza, lixo! Caiu o Shox! Caiu o Misuta! Caiu e saiu! E aí, ó! A W passou pro Fallen! Né? A W passou pro Fallen, lixo! De rolo, velho! Né? Aí, porque eu falei, velho! Eu virei e falei assim, mano! A vista não vai dar, né? Vai ter quarto pra dona Val! Vai ter, né? Vai ter quarto pra vocês no chat! Vai ter até quarto pra quem quiser ir lá streamar, né? Então, vai ser, velho! Vai ser uma bela residência! 200 metros é só pra cabeça, né? 7 líquidos, 1 vitality! Só que aí, agora, quando pegar... Aí vai ter que fazer a força-tarefa, né? Porque agora, velho! Eu gostaria que a gente mudasse aí lá até janeiro, fevereiro, né? Agora vai ter que ser... Vamos ver, velho! 8 a 1! Aqui... Cai! O Misuta, o Apex... Apex não faz isso não com a gente! Apex, faz isso não, Apex! Beleza, Apex! Pô, vamos pra miragem, hein? Vamos pra miragem aqui! Eu falo pra vocês, cara, vocês me perguntam... Gal, existe o mundo que a Liquid chega numa final de Major e é campeã? Tá aí, cara! A Vitality, que tá sendo massacrada pela Liquid, chegou na final da Pro League. Que é mais difícil, às vezes, que um Major. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Não, né? Ó, 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 ó... Nossa! Nossa! Eu acredito! Calma! 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 Ó, o Fallen... O Elixão não... Beleza, professor! Ô, o Fallen tá gigante nesse mapa! Isso você não fala, né? Fazer piadinha com o professor, você faz! Agora, ele tá gigante nesse mapa, cara! Cê é louco! 16 barra 4, cara! Ele, na soma dos dois mapas, ele já tá positivo! Não tá? Ele terminou menos quanto no outro? Bastante, mas não foi menos 12! Não, não foi menos 12! Beleza! Calma! Calma! Já sabe, já sabe, ó aí! Já sabe! Menos 11? Tá aí, menos 11! Menos 11, menos 11, com mais 12! Não, não dá, não! Acabou! Ó, acabou! Elixão e na Fly, na Fly, melado, melado e morto! 13 a 3! Cara, tá aí no chat, tá aí no chat o Breche! 13 a 3! 13 a 3! E vai seguindo! É duro, cara! É duro! Ele falou, Gal, porra, parece que você não lê, não escuta as mensagens? Os caras só tá desempregado, só tá fudido! Você acha o quê? Você acha que no chat tem o quê? Magnata? Ele ainda brincou! Ele falou, quer fazer o quê? Não, não, não! Aí, dois de costas, cara! Dois olhando as costas! Qual a chance, mano? Olha, três de costas! Olha, tava 13 a 3! Tudo alegre, tudo feliz! Um momento de magia rolando! O Fallen vai ganhar isso aqui, ó! Ó, fala que é o Zico, porra! Olha aí, presente, inacreditável! Oh! vocês também conseguem olhar dois números e já pensar na soma dos dois assim rápido caiu, saiu, caiu apex não beleza, beleza fazer esse 15º, aí acabou se a gente cortar as asinhas dos caras agora, se a gente cortar as asinhas dos caras agora, aí acabou depende do número cara, eu tô falando dois números que não chega a segunda o segundo dígito, né não tô, porra, tipo, um e oito três e seis, tá ligado não tô falando, porra já tá, que é tipo mente, mente indomável, né porra aqui, Odin é mente indomável o filme, não é choque beleza, 15 a outro o Fred com uma grande pegadinha que falou, ó, vamos falar que tá todo mundo vendo e ninguém tá vendo nada 5x2 aqui acabou que beleza, hein, cara que beleza, velho porra, nem passamos nervoso aqui, velho terceiro mapa daqui não passa que isso, choques que isso, choques carta 80, né liquid zero orra, não vai olhar isso a liquid já se mostrou um tiro aí, ó ó, ó que isso, cara avança na nossa vai avança 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 B não, ó parou parou aí é melhor não dar a cara isso é a smoke lá de trás fizeram a smoke aí, ó acabou de cair, ó nossa caramba, isso daí eu nunca tinha visto parabéns, velho nossa e aí agora ficou 3x3 jogável, né e o cara ele não tinha porquê também, né não tinha não tem porquê que o cara também não pôr a cara ali, né eu colocaria esse pá também, velho nem teve culpa da arma, né de AW não 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 clicar eu acho que é diferente, velho não clicar é quando você tá com a mira e aí você não clica, né é eu acho que é diferente, velho é o antes do não clicar, velho tudo já está acabado um ao Middle e aí olha o o o o o o no bolso, cara, ausente total, cara, ausente total, velho, eu desligo a lá, então você não vai assistir eu zicando, que é a parte legal, beleza, Ana Fly, olha o Elige, e é 2x5, hein, e é 2x5, hein, 1x1, calma, pensa, pensa, Ana Fly, pensa, pensa assim, tipo, calma, eu tô com, eu não vou, nossa, olha onde já tá o Missuta, olha aí, morreu, beleza, hein, W, vai, e vai, 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 aí, 10x5, cara, um placar, um bom placar, né, um bom placar, tipo, não tá bom, não tá ruim, não tá bom, não tá ruim, não tá ruim, não, beleza, beleza, olha, coisa de ruim, fico olhando, ó, humilde, 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 beleza, Ana Fly, não, tem que dar, hum, nossa, tá vendo, ó, o Zion não encurta a distância, ó lá, o Zion não encurta a distância, ó lá, o Zion não encurta a distância, ó lá, ele quer, ele quer espaço, ele quer espaço, ele quer um certo distanciamento, ó lá, ele não vai encurtar a distância, ó lá, ó, ó lá, ó lá, ó lá, E justiça tem o Espírito 1, 1, 2%. E cofimando várias 500 destroy, właśnie, secured, a distância. Ofere-se um Natal Cátedra 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 17, 18 18, 19 19, 19, 20, 19, Luca O Zanile Faste aí, a schoolsa usa a. Todos os terroristas estão aqui. O Elite pegou duas kills, bacana esse round, hein? Ó, ó, ó Já tomou a escaltada do NaFly Como é que o NaFly tomou 77 de dano, velho? Porra Nossa senhora, este time Calma, calma Não é a lei do BT aqui, não, calma Tá com a C4 ainda Joga junto, joga junto Joga junto, vocês já, porra, velho O fantasma da entregada de novo, de novo O fantasma da entregada, cara Beleza, Fallen Porra, beleza, cara Ó Ó lá, ó lá, ó lá Cara, o Fallen se garante, essa é a diferença Não é à toa que ele é o professor Você tá ali, você precisa de calculadora O Fallen, ele precisa de um lápis, cara Você entende isso? Fica claro Olê! Olê! 14 a 9 14 a 9 14 a 9 10 a 14 a。 1 10 a. 10 a. 11 a. 14 a. 11 a. 13 a. 15 a. 20 a. 20 a. 16 a. Tchau, tchau.